Bebês, esse vídeo hoje eu começo aqui dentro do carro E a gente foi aonde, mô? Ai, paulista Escutem as buraqueiras aí, paulista A gente foi aqui em paulista, da minha folha E a gente foi aqui porque eu vim comprar maquiagem de 3 reais, na loja de 3 reais, né? Então, quando eu chegar em casa, eu ainda vou buscar mais ajuda na escola Que eu já fecho o dia das mães dela E eu vou, depois de noite, né? Quando ela dormir um pouquinho Aí eu vou gravar vídeo pra vocês Mostrando o que foi que eu comprei nessa lojinha de 3 reais Que eu já fiz um vídeo já Mostrando o que eu fiz Se você fez o Ada Porque aqui tem muito buraco, tá vendo? Fazendo um vídeo pra vocês dessa lojinha Acho que foi ano passado, em dezembro Então, vou mostrar aqui a sacolinha Pra vocês, ó Vou lá fazer minhas comprinhas Comprometido, eu voltei, hein? Falei com vocês lá no carro Agora, mas hoje, a gente tá dormindo Eu estou aqui no quarto Num calor muito grande Porque o meu quarto A única janela que o meu quarto Meu Deus, tá troncha A única janela que o meu quarto tem Meu Deus, entra aí, minha gente Porque eu tô toda troncha hoje A única janela que o meu quarto tem Minha gente, tem essa pequenininha aqui, ó Só isso E eu tô me mostrando Hoje, 16 de maio E eu foguei E fui comprar várias coisinhas lá no Centro e Paulista E algumas coisas eu já tinha comprado também Aqui na Rafaela Cosmético Eu separei já Faz um tempo pra gravar vídeo pra vocês Pra mostrar E eu não gravei Eu pregui esse a mesmo tempo também Se eu não me engano A única coisa diferente de maquiagem Que eu peguei na Rafaela Cosmético Esses últimos dias Foi esse prime aqui Da Safira, ó Dessa marca aqui, ó E eu gostei, gente Eu não vou mentir com vocês Assim, ó Aquele prime que fecha bastante os poros Não é Mas ele hidrata bastante a pele E eu gostei Deixar a pele bem hidratada E ele segura sim, viu Dá uma potencializada na base Dá uma segurada legal Mas não é aquele prime Que eu posso dizer Que ele fecha totalmente os poros Não Ele ajuda a dar uma hidratada bastante na pele Tá certo? E outra coisa Essa paleta Eu já tinha mostrado ela lá no outro vídeo, gente Eu só uso ela pra trabalhar Ela foi 10 reais Vocês podem prestar atenção Que ela tá bem Usadinha, ó Bem desgastadinha Porque eu uso ela bastante mesmo Gente, eu não me lembro Se eu peguei mais algum Ah, me lembro Que eu peguei um pincel Lá na Rafaela Cosmético também Foi esse pincel aqui, ó W106 Esse pincelzinho aqui, ó Que eu gosto dele Pra fazer aqui, ó Eu não me lembro se no outro vídeo, gente Se eu mostrei Acho que eu mostrei Esse... Eu só não testei Não foi, eu acho Esse corretivo, gente Eu usei Vocês podem ver Que ele não tá muito usado Ele não Corrige muito O branco Não é tão branco assim Então, minha gente Ele não é aquele Corretivo que eu diria Que eu uso Não vou deixar de usar Lógico Que eu uso todos Mas quando eu quiser sair Ali, tipo, ali na padaria E quiser fazer o correção Rapidinha Eu sei que vou usar Ele aqui, ó Ele não é aquele Corretivo que eu direi Que ele cobre muita coisa Ele não cobre, né? Mas... Ele vai me ajudar Pela menos a iluminar Aqui, ó Quando eu venho com a esponjinha Ele dá uma sumidinha Tá entendendo? Ele não fica Então, é isso O corretivo que não fica Que não faz sua função De corrigir A gente vai usar ele A gente não vai deixar de usar Mas é isso Deixa eu só Com a esponjinha Que, gente Tá tão sensível Porque, gente Três meses Sem fazer a sobrancelha E eu também não faço Com outra pessoa, tá? Gente Eu só faço com ela Vou botar o Instagram dela aqui Aparecendo pra vocês Se vocês quiserem Entrar em contato com ela Pra fazer a sobrancelha Porque eu acho top Eu gosto Eu gosto Então, é sacolinha mágica Aqui Eu comprei Essas liguinhas aqui, ó Foi R$1,99 R$1,99 Pra Maju Porque eu adoro ser ligu Pra fazer croqueado No cabelo dela Comprei essa xuxinha também Que foi R$2,00 Olha que fofa Muito fofinha Chegou o gato Chegou o gato Que tem que chegar alguém, né? Eu gravando aqui Tem que chegar alguém E eu comprei um óculos Pra ela também Que ela tava doido E um óculos E foi R$3,00 E comprei um batom Pra ela também Da turma da Lulu Da Luizance Que não é um batom Olha, deixa eu ficar Não é um batom É tipo um lip tint Só de cor Sem cor Só pra passar nos lados Que é uma delícia Que ela quebrou o batom Porque ela comeu o batom Não dá aquele Pessoal Que ela é desgraçada Eu podia comprar um monte De pincel Mas tipo Eu não sou fã de pincel Eu só compro pincel Que realmente Eu tô querendo Assim A necessidade de comprar Esse aqui A necessidade de comprar Não tinha Mas eu achei ele bonitinho Aí trouxe Eu vou usar ele Vou usar um monte Porque até pra fazer Aqui ó Pra deixar aqui Bem marcado Bem bonitinho Com corretivo Ele vai me ajudar E também ele serve sim Pra ajudar A corrigir esse brancelho Eu vou até pegar aqui Pra gente ver Opa Vou pegar aqui minha paleta Pra gente ver se ele funciona Eu gosto desse daqui Da Macrylan Que é mais fininho O pincel Tá vendo Esse é mais grosso Eita tá Uma pontinha Esse pincel aqui Foi R$3 Tem outros lá Mas eu já tenho Que É igual a esse aqui Que foi R$5 E esse aqui Que foi R$5 Eu preciso lavar Eu adoro esses pincéis Muito bom Muito bom mesmo Eu amo Então vamos lá Vou pegar esse tomzinho Que eu sempre corrigi Minha sebrancelha Com esse tom aqui Vamos ver Tipo eu usaria ele Que eu sou bem assim Quando eu tô muito apressada E preciso corrigir a sobrancelha Rápido Eu pego o pincel Ele vai me ajudar sim Esse bronze aqui Esse bronze aqui Olha isso Olha isso Deixa eu fazer um swatchzinho aqui Vamos lá Foca nesse brilho que dá pra você usar como iluminador Opa Não quebra E é da Jasmine Bom Bronze Olha que lindo Meu zumbi Vou usar muito Sou de graça E lá também E lá também Essa sombra da Vinix Ó Sombra unitária Essa é a Deixa eu ver Não tem de gênio Não vem de gênio É um marronzinho Assim que eu comprei Eu só vou comprar Esse aqui Só pra se desistir Pra ver se tem pigmento Tá Então eu vou pegar esse pincelzinho aqui Da Luizance E vamos Caricar aqui Eu tô sem corretivo Sem nada Tá Só pra gente ver Se bicho pigmenta Sem nada Dei uma borrada aqui Que eu lasquei Aqui Foi tudo Não esfumei Tô toda suada Então Parece que eu levei um murro aqui Deixa eu fazer as cores direitos Pra deixar de ser preguiçosa Vou pegar esse corretivo aqui Vamos fazer as cores direitos Vamos deixar de ser preguiçosa Vou pegar esse corretivo aqui E vou encharcar Olha ela fazendo bosta Olha ela Tirar aqui Essas marcas pretas Da minha sobrancelha De Quem é mãe né filha Gente ó Tem ideia Ele não foi porra nenhuma Não dá não Deixa eu pegar meu corretivo aqui ó Corretivo da vida Fora que eu tenho da Queen Aqui ele sim Ele também É da vida Que corre de tudo Minha filha Que não deixou nada Como se desenvolveu o guerrinho Que perfeição Ó Que perfeição Vamos lá agora testar A sombra Olha lá Pera de gravar Vamos voltar Uma aqui ó Colo deposita Vamos depositando Tem um tomzinho Tem um tomzinho Bem marronzinho Bem Chorio né Mas Dá pra desenrolar Ó O pigmento dela é bom Não é aquele de pedazinho Gostei Vou comprar mais Tem vários tomzinhos lá Vou comprar Gente Encontrei a paleta da Lulurama É a cola muito famosa Só consegui botar a foto aqui pra vocês Eu vou botar Sabe quanto é que eu encontrei lá em Paulista? Por 70 reais Eu dou? Não dou Eu sou 10 reais Ai eu comprei esse lençinho da Luizão Que eu tava precisando muito Por 10 reais Isso aqui já foi na outra loja Não foi na loja de 3 reais não Já foi na outra loja Vamos lá Sem falar Que o cheiro desse lenço Meu Amor É babado Deixa eu tirar aqui Faz o sustento testar E o cheiro dele A gente sabe que ele é bom E eu tô com o rímel Tira né Minha gente Tira bem E como Meu Deus No cheiro dele Nem li pra vocês O que ele tem dizendo aqui Vamos lá Vamos ver os benefícios dele Vendo que ele hidrata Tem o pH balanceado para a pele Dermalógica Eita Dermatologicamente Deu pânico Quase que ele saia E é isso E eu tô amando Tá Foi isso Foi isso mesmo Gente Eu gostei Vamos testar aqui O bronze Aqui em cima Vou testar Vou pegar um pincelzinho Assim Testar o bronze aqui Pra gente ver A pigmentação Desse bicho Gente Eu tô olhando pra frente Mas aqui O meu espelho Tá bem aqui Na minha frente E vocês sabem Como eu gravo Com gambiarra Então é isso aí Tá querida Ó Vou botar aqui em cima Dessa brancelha Meu Deus Olha isso Não sei se tá focando Tá gente Mas quando eu fizer Uma maquiagem Vem elaborar Prometo que eu Prometo que eu Anso Que falo mais sobre ele Meu Deus Então vamos lá Esse corretivo aqui Eu acho que é novidade Com o nome Ivete Sangalo Não sei Eu comprei ele Eu comprei ele Escuro Não sei o que O cheiro Não é um dos melhores Sabe Meu Deus Ele é bem líquido Vamos ver se ele Cobre alguma Ó a cor dele Nem a minha cor Então vamos ver Vamos ver O que ele vai fazer Né Se ele Vai cobrir Isso aqui Se ele vai cobrir Minha zoeira Ele não cai quase em nada Pé guento Tá bem oleoso É aquela coisa Né gente A gente comprou As coisinhas A gente pode Surpreender E também Não Acho que ele não Cobriu muito Não Que coisa Vocês acham Que ele cobriu Eu acho que tá A mesma média Gente Eu fiquei tão feliz Eu juro que eu vou Comprar mais Desse Se ele for bom Eu só comprei um Porque eu fiquei com medo De não ser bom É o Blush Blush Stick Da Max Love Viu Esse é na cor 6 Olha como ele é Pra vocês Verem Se você deixar ele Na forma Seria querida Ó Ele é em bastão O iluminador Tem acabado Olha só Eu fiquei muito triste Sabe Olha só Gente Eu não sei Se usa isso Nunca usei nada De creme Né Mas Nós vamos ver Olha o sorriso Assim Não sei se usa Assim E depois Vem com esponja Ou com pincel Ele é bem sutil Ele é bem sutil Ele não é muito forte Não Eu gostei Gostei Ele não dá aquela aparência Ó Forte não Dá aquela coradinha Que é necessário Dar Sem dar acinalada Eu gostei Por 3 reais Meu amor É que a gente gosta Desertado Não é verdade Ai meu Deus Eu acho que foi isso Gente Foi isso Que eu comprei Algumas coisas Me decepcionei Muito Mas outras Estou amando E pretendo comprar mais Porque eu amei Tá Eu amei E vou comprar mais Sim Eu amei mesmo Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Bem rapidinho Não é rápido Porque já está em Em 16 Eu acho Mas eu aproveito A vocês que eu vou dar Uma cortadinha Porque senão Vai ficar muito grande Né E é isso Gente Obrigado Por passar esse Bom dia Comigo Né Agora que estou com uma reina de calor Porque ninguém merece Ficar no calor aqui Dentro desse quarto É isso Um beijão E até a próxima